Em governador Valadares após a eleição municipal que confirmou o candidato coronel Sandro do PL para o cargo de prefeito, o segundo passo para a cadeira mais importante do executivo foi dado hoje com a divulgação dos 13 nomes dos indicados pelo candidato eleito para formar a equipe de transição do governo municipal até o dia da posse. Alan Dias é advogado especialista em direito público. Ele é um dos indicados para a composição do grupo e detalha as atribuições da equipe. Nós tomamos como base a lei 19.434 de 2011 do estado de Minas Gerais que determina que os municípios e o estado, os municípios que compõem o estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais, quando acontece uma eleição e uma sucessão de governo seja feita a transição de governo. Essa transição, esse pedido de transição de governo, ele deve ser feito em até 10 dias após o resultado das eleições, deve ser protocolado um pedido de transição de governo informando uma equipe que vai compor a transição de governo por parte do novo governo e a transição de governo nada mais é do que o levantamento da situação financeira, fática, almoxerifado, patrimônio da prefeitura, número de servidores, órgãos. Para quê? Para que o novo gestor possa tomar conhecimento dessa situação e que ele possa analisar com a sua equipe de transição de governo, tirar as dúvidas e para que ele possa, com base nessas informações, dar início ao cumprimento do seu plano de governo tão logo ele assume em 1º de janeiro. O objetivo é garantir que o novo governo tenha acesso a dados essenciais para continuar ou ajustar políticas públicas e processos administrativos, assegurando uma transição organizada e eficiente. Foram escolhidos 13 nomes para a equipe por parte do candidato eleito. O empresário Alexandro Diniz, Alessandro Ferraz, o Alê, vereador reeleito, o médico Marcelo Caldeira, o empresário Rodrigo Cunha, os advogados André Araújo, Kátia Raquel, Gustavo Veríssimo, João Marques Neto, Patrícia Flávia Macieira, Robert Silva Júnior, Walter Teixeira, Iana Ferreira e Alan Dias. De acordo com o advogado, os nomes dos indicados podem mudar durante o processo, mas que a indicação tem mais caráter técnico do que político. É nada mais justo e nada mais simples do que uma equipe técnica, apesar dos nomes serem conhecidos, mas são pessoas com capacidade técnica, seja em diversas áreas, seja na área jurídica, na área de saúde, na área de administração, na área de educação, são pessoas que têm conhecimento da realidade e elas têm que ter conhecimento para se fazer essa transição de governo. É uma questão muito mais técnica nesse momento do que política. Após o candidato eleito, Coronel Sandro, indicar 13 nomes, o atual prefeito, André Merlo, deve em alguns dias apontar outros membros para compor a equipe que deverá trabalhar no fornecimento de informações sobre a administração atual. O prefeito deve fazer um ato, indicando também a comissão de transição dele, os membros que vão compor a equipe de transição do atual governo, para juntamente com a nossa equipe de transição, marcar uma data local para o início dos trabalhos. E aí serão pedidas as informações, elas serão apresentadas, as dúvidas serão sanadas, provavelmente, e a partir daí nós vamos analisando, pedindo informações complementares, às vezes até alterando a equipe de transição de governo para pedir o complemento da equipe de transição com alguma necessidade técnica que por acaso surge, e assim vai sucessivamente.